O lateral direito, Juan Lopes, de 19 anos, é o novo reforço do Internacional de Porto Alegre e vai compor o elenco da equipe sub-20. O atleta chega ao clube por empréstimo junto ao Boston City Futebol Clube, time da cidade de Manhuaçu. O desempenho do Juan durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior chamou a atenção de um olheiro do Inter. E a negociação foi essa semana e foi um sucesso. Juan Lopes pertence ao Boston City e chega ao clube gaúcho por empréstimo até o dia 31 de janeiro de 2025. O Colorado tem a opção de comprar o atleta.